Esse é o Sec Mate, esse é o Sec Mate Amor é só de mãe, amor é só de mãe Chega a visão Amor sincero, puro e verdadeiro Aquele amor que eu quero o tempo inteiro Minha rainha, eu te amo acima de tudo E por você, vou até o fim do mundo Uns tempos atrás contigo eu só andava errado Mas mesmo assim você estava do meu lado Me abraçou e me consolou E como sempre, me orientou Obrigado mãe, com você eu vou até o fim Sei que a senhora faria o mesmo com mim Eu peço a Deus em minha adoração Que Ele sempre me dê proteção Mas se eu precisar, que me sente só Sei que só a senhora vai estar junto na pior Sei que só a senhora vai estar junto na pior Amor sincero, puro e verdadeiro Aquele amor que eu quero o tempo inteiro Minha rainha eu te amo acima de tudo E por você vou até o fim Um tempo atrás contigo eu só andava errado Mas nem mais sim você estava do meu lado Me abraçou e me consolou E como sempre me orientou Obrigado mãe por você eu vou até o fim Sei que a senhora faria o mesmo com mim Eu peço a Deus em minha adoração Que Ele sempre me dê proteção Mas se eu precisar e me sentir só Sei que só a senhora vai dar junto na pior Sei que só a senhora vai dar junto na pior Eu já quero ir até o fim Eu já quero ir até o fim Você chegou lá